Eu te amo, Jesus, pra eu te ensinar, Deus, eu te encontro a Deus. Eu te amo, Jesus, pra eu te ensinar, тот o lugar na mão de você. É só que eu faço, ele me explico, Deus, eu te entro a Deus. Eu te amo, Jesus, eu te encontro a Deus. E sei que é o que a ti é E as esperanças por eles a fé E as esperanças por eles a fé Se me ama que tem de ouvir E eu te enlarei 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 É o meu amor, é o meu amor Quando eu te conheço, eu sei que eu vou para mim Porque eu me desespero para me estar Porque eu me reforço, porque eu não sei o que eu estou aqui Eu te enlarei, eu te enlarei Eu te enlarei, eu te enlarei, eu te enlarei 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 Amém. Amém.